salve galera mais um vídeo pra vocês agora é aqui na escola abandonada no qual eu tô com o tiago aqui a gente vai ver e fazer mais um vídeo pra vocês aqui eu fiquei de vinho aí à noite então vou estar dando uma entrada e vamos ver se a gente consegue alguma alguma coisa aqui eu não sei nem onde é que eu botei o K2 eu já vou ligar ele aqui ó vou ver se vai ter alguma segura um pouquinho sua câmera aqui pra mim conseguiu pegar todos os valores não é só eu vou te falar um pouco tá para ter cobras aqui né peço licença do local aqui é muito alto o mate peço licença do local se tiver alguma espiritualidade pode fazer um contato tem um morcego aqui caraca mano, dois morcegos um para cada puta merda tem mais cara 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 Wow! Tem marimbondo, cheio de marimbondo, nem dá para atiçar, uma vez eu peguei uma caveira de fogo aqui. Existe algo espiritual que pode dizer algo que possa captar na câmera ou que possa acender o aparelho K2. Faça uma comunicação comigo agora neste momento. Eu peço, eu sou o Alessandro Cadotti. Tem uma salinha aí? Olha, dá para a gente ir. E aí, eu peço. E aí, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço. E aí, eu peço, eu peço, eu peço. E aí, eu peço. E aí, eu peço. E aí, eu peço, eu peço, eu peço. E aí, eu peço, eu peço, eu peço. E aí, eu peço, eu peço, eu peço. Vai dar três horas. É? Tem algum espírito aqui que ajuda? Tem algum espírito que ajuda? O celular. Não sei se é policial ou não pode ser. Tem alguém ai? Não ta nem ligando os pushbox. Tem uma energia aqui? Quer fazer algum barulho pra nós? Pode acender o aparelho K2 aqui, se tiver algo aqui. Pra gente ver. Ou diga algo na câmera. Ó. Ó. Descubriu um barulho. Tem alguém nessa casa? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? É bem. Que corrente são essas? Parece que está sendo amarrado por alguém. Aqui parece que é tranquilo. Olha os bichos, vou dar uma chamada nela por fora. Olha o número da minha baia, 7, o número da minha casa. Tem alguma coisa aqui no mato, escuta. Isso aqui é cobre. Olha. Vamos descer ali. Vai tudo que é mais magrinho para poder abrir. Vamos descer aqui. 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 Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Cara, que susto, achei que tinha alguém ali cara, que susto, a madeira achei que era alguém ali, a madeira caída, vou encerrar o vídeo por aqui galera. Essa é a escola, bacana, Evaldo dos Santos, primeiro grão. Então é isso, deixa o seu like e se inscreva, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.